Palomares Quando você passar por mim E me olhar com indiferença Deixa cair o seu lencinho perfumado Para que eu possa enxugar as minhas lágrimas Palomares 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 Pois amanhã é outro dia Dizem que você vem pelo mesmo caminho Aonde eu fico sempre sozinho Esperando pelos seus carinhos Palomares Palomares Pois um poeta me viu triste E todas suas lindas poesias me ensinou Mandou que eu contasse para quem eu gosto Que este alguém é você Meu amor Palomares 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 Obrigado.